Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Você quer uma receita realmente potente que vai trazer o resultado que você precisa para rejuvenescer a área dos olhos? Muitos são seguidores que vêm aqui no canal pedir uma receita que realmente funcione, que traga o clareamento esperado, que seja um clareamento rápido, que ajuda a eliminar as manchas e as rugas do rosto. E essa receita de hoje eu preparei para você, porque ela contém todos os ativos que vão ajudar a eliminar toda a célula morta da pele, é cicatrizante, vai ajudar a regenerar tecidos, vai eliminar também aquela flacidez do rosto, vai deixar a pele muito mais bonita, sem manchas, realmente jovial. E se você gosta de dicas como essa, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um joinha, o seu like é importante para que eu saiba que você está gostando das dicas do canal, e também é uma forma de divulgar esse vídeo para outras pessoas. O YouTube só divulga o vídeo se você deixa o seu joinha aqui, comente aqui abaixo, eu quero te conhecer e te dar boas-vindas. E é uma forma também de saber que você esteve aqui no canal, é somente através do seu comentário que eu sei que você esteve participando por aqui. Confira também se você ainda está inscrito no canal e com o seu sininho ativado. Confira se o sininho está ativado para você receber todas as notificações quando for postado um vídeo, automaticamente esse vídeo vai chegar para você. E agora vamos para o passo a passo dessa excelente receita para rejuvenescer a sua pele. O primeiro ingrediente que nós vamos usar aqui nessa receita vai ser a pedra hume. A pedra hume em pó. Você encontra esse ingrediente em qualquer farmácia e até mesmo supermercados. A pedra hume, ela tem um poder esfoliativo, é cicatrizante, ajuda a regenerar tecidos, elimina aquelas células mortas da pele através da esfoliação, é clareador e também ajuda a combater as rugas, já que todo nesse processo ajuda a estimular o colágeno da pele. Esse ingrediente é muito baratinho, vale a pena ter na sua casa e ele é um poderoso, gente, um poderoso rejuvenescedor. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café da pedra hume em pó. Pode ser líquida, pode ser em pedra, mas tem que ser de uma forma que dê para aplicar no rosto. Uma colher de café. O próximo ingrediente que vamos usar aqui vai ser o óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas você encontra em qualquer farmácia, supermercado, loja de produtos naturais. Ele é riquíssimo em vitamina E, que é conhecido também como tocoferol, que é um poderoso antioxidante. O antioxidante ajuda a combater as rugas do rosto, ajuda a estimular o colágeno, ajuda a hidratar a pele. Sua pele vai ficar muito mais hidratada, o toque vai ficar muito mais aveludado e você vai perceber a melhora no primeiro dia de uso. Se sua pele está muito envelhecida, precisando realmente do tratamento, esses dois ingredientes vão te rejuvenescer. Faça e o resultado vai ser perfeito, benéfico na sua pele. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café desse óleo de amêndoas. Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai misturar bem. Vai ficar nessa consistência. Se for em pó, ele não vai derreter, vai ficar com esses grânulos pequenos aqui na pele. Como que você vai aplicar? Essa etapa é muito importante para que você tenha o resultado que você está esperando aqui, não é mesmo? De clareamento e rejuvenescimento. Então, é preciso prestar atenção nessa etapa e respeitar o tempo de uso também. Você vai pegar um pouco desse produto e passar na sua pele, já limpa e seca, sempre à noite antes de dormir. Esses pequenos grânulos aqui vão ajudar a esfoliar a pele, eliminar todas as células mortas, mas a ação do produto já ajuda a fazer isso. E você vai fazer o quê? Depois de três minutos esfoliando o rosto com as pontas dos dedos de uma forma bem leve, você vai deixar agir na sua pele por aproximadamente 40 minutos. Depois disso, você vai enxaguar bem o local, lavar o rosto com o sabonete facial para eliminar todo o produto e usar o seu hidratante e pode usar também o seu filtro solar, tudo bem? Mesmo para dormir, usa o seu filtro solar, é importante para a pele. Faça esse procedimento ao menos duas vezes na semana, de duas a três vezes, não mais que isso, para ter um resultado benéfico na sua pele. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje para a pele. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos e se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sino. Eu posto vídeo de beleza no canal todos os dias. São recentes selecionadas para você as que realmente funcionam. Então é isso, até o próximo vídeo. Um grande beijo e eu agradeço a cada um de vocês pelo carinho que eu tenho recebido de vocês através dos comentários. Eu leio todos os comentários e respondo todos à medida do possível. Então deixe seu comentário aqui embaixo, sugestão de vídeo e também um comentário apenas para que eu possa te conhecer. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!